MEU DE- MEU DEUS, APARENÇÃO UM PEGALO DUMBLES UM KISS VELHO PENÇO EM GAME, BOM E BARATO, ECO ESTÚDIO PC Fala aí galera, bem-vindo esse aqui, hurraaa, oi E dessa vez a gente vai jogar, Sunset Overdrive É um jogo de Zé Teli que eu tava olhando, tava tendo promoção da Steam e eu disse Hummm... Brilho... Por que não? Então galera, vamo lá, espero que vocês gostem e não esquece de dá like e inscreve no canas se não é inscrito Tem vídeo todos os dias às sete horas, ative o chininho e bota pra vocês ver todas as notificações que eu vejo aqui Que vocês estão gostando do vídeo E aí eu gravo daqui e eu... Meu tio Foxy Vai editar o vídeo Então vamo lá, eu vou ser o quê? Vou ser Fordão né velho Ui eu sou burro Nossa, mas o nariz tem que ser realista, pelo amor E viu pra caraca esse cara Gente, o meu nariz não é assim, tá, ó Ele é retinho Que isso? Ele é assim, ó Tá, é o meu nariz exatamente igual a esse Não tem, ó Pô, parações de nariz, matapoca Nossa, rapaz Quanto cabelinho Ó, 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 ó Olha que bonito Opa Ele é o teu peito Heavy metal Preto com branco na frente, olha, ó Nossa, matar muito dos metal Nossa, mas com o cavanhaque, óbvio O cavanhaquezinho que fica assim, ó Enquanto o sol lá Caraca, velho, o que que é isso na tua boca? Isso era uma boca? Nem sei o que tá acontecendo Ih, fodeu Beleza, o que eu tenho que fazer? Ai, não O que? F? Por que F? Beleza, vamos lá É Dark Souls aqui, beleza Ai, sai, sai daqui Nossa, mas eu sou ninja Eu acho que esse lugar é um pouco mais realista Menos do erro Mas não tem problema, velho A gente gosta de estar com zoeiro O que que é isso? Tem um cérebro voando do que lá no hotel Beleza Bora Hora do chão, porra Tranquilo Olha ali Dá licença Calção como trampolins Meu Deus Caraca, eu deslizo, velho Eu acho que não era pra ir por aí, não Beleza Agora virou Fortnite a parada Fortnite modo história aqui, gente Aqui não Olha ali Tô dando fora daqui Tá ligado, meu irmão? Você quer me pegar, né? Safadinho Quero comerciação logo É só fugir Ih Ih E aí, cara Vai correr? Rapaz Beleza Beleza Já tô entendendo aqui O tutorial mais louco de todos os tempos Vamos dar um chegão aqui Cara, tu tem uma arma Uma tira nos Por que tem duas bolas essa arma? Coisa estranha essa arma Entendi Toma Eu não sei pra onde tu ir Só matou os bichos? Beleza Essa arma aqui é bem fortinha Opa, e aí, ser humano Tudo bom? Tem uns bichos aqui Que não são meio ser humano Ui Vamos lá O bagulho é só deslizar Vamos só deslizar então Tony Hawk aqui Sabe diferença que não tem o Tony Nem o Hawk, mano Sai Opa, opa E aí Fala tu Beleza Olha o bichão Ó o bichão Ai, 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 ai Sai, cara Você tá tentando matar um chefão ali? Ó, tô indo pra casa Fala aí, galera Pera Só vamos Vamos como? Vamos como? Aqui, ó Só nos parkour, tá ligado? Só nos parkour aqui, ó Pei Caraca, velho Que apartamento muito familiar A geladeira não, cara A geladeira não, velho A comida tá aí dentro Então, é bem assim A comida O energia Ah, vai começar agora o jogo? Eu tenho que ir até o lugar Às seis da manhã Senão você tem mentido Mas tem um apocalipse Mas não tem problema Tem que estar lá até seis da manhã Não tem Gente, eu tirei a música do jogo Aí, olha que estranho que tá Dá pra botar qualquer tipo de música no fundo Ah, não, velho Eu achei que eu ia curtir o chão O chão O show Tá muito estranho essa música Ai, minha cabeça Nossa, gente Vocês são Nossa Espera que todo mundo vire zumbi E aí, cara Tudo bem? Ah, não Você não vai vomitar em mim, mano Pô, velho Que nojo Ó meu penteado aqui, mano O quê? E aí, cara Assim, eu sei que Ih, tá cheio de espinha, velho Mano, sai de perto de mim Com essas espinhas Ih, a acne ataca novamente Adolescentes Cuidado com a acne É, bom, galera Eu tô passando aqui Só pra falar pra vocês Que o Beat Make Ficou muito tempo Mexendo na customização Do personagem dele E eu resolvi cortar isso do vídeo Porque ia demorar muito O vídeo ia ficar com meia hora quase Tá bom? Então é isso Ele mudou a aparência do personagem É só isso, beleza? Olha ali, velho Bora Guitar Hero puro Caraca, mano Entrou os caras cheios de acne aqui Velho O puberdade é foda Ô, louco O cara mais badass do bairro Ó, velho Vai me dar alguma coisa Mas eu quero um crawl bar Eu tenho um crawl bar, velho Tom Sai daqui Sai daqui Sai, velho Vai embora, mano Tom Sai daqui Vai pra baixo Ai Tô eu, tá? Olha aí Tô o cara verde Azul Azul verde, mano Todo autônico hoje, mano Olha ali, velho Eu sou um menino Aqui, ó Do o quê? Do deslize Aqui, ó Vim aqui, ó Fazer cesta Eu posso pegar a bolinha? Deixa eu pegar a bolinha Ninguém quer saber da história, né, gente? Opa, olha só esse lugar aqui Que estranho Parece que foi feito pra mim deslizar, né? Olha aí Olha ali, olha ali Opa Opa Voltei Eu não sei o que tô fazendo, não Vou comprar uma arma Overcharge Beleza Eu não sei o que é que eu pego desse cara Mas comprei uma arma O que é isso? Caramba Pistolão, hein, velho Eu tenho essa daqui Eu gosto mais dessa O quê? O que aconteceu? Deu um foguete aí, velho Beleza Fala tu, tio Gostei daquela galinha Tocando no violãozinho ali atrás Nossa, já gostei desse cara Esse cara tem, 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 tem Tem estilo Ah, cês tão de sacanagem Seus punk rock malditos Tão chegando aqui fazendo o quê? Eu vou dar um soco, né, nesses caras aí Ei, tomou na bunda Toma Toma um disco Toma um disco Cuta os clássicos Uh Uh Olha isso Mano, segura Segura os guris aqui Tá como? Passa o dinheiro aí Opa Já veio alguém aqui Fala aí, cara Onde que eles tomam, velho? Muito bom Ai, que delícia Pera aí Que? Que? Púper, o cagador, velho Você viu essa... Ah, entendi que acontece com eles Ah Não seja um púper, gente Senão tu explode Tá bom Mais alguém aí Mais alguém aí Mais alguém Mais alguém Opa, tem que pegar aqui as partes da vanda Só vamos Opa Ei, Floyd Vamos fazer mais uma missão, hein Ô, gostei do estilo do Floyd O que que é isso, velho? Beleza Eu peço esse balãozinho aí pra ele Tá, vamos lá E sim Tchau Beleza 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 Vamos lá, gente Então quanto mais style eu faço Mais... Ó, ali ó Level 2 Entendi Beleza Então os caras vão começar a cozinhar umas paradas aí E pá Como botar pra cozinhar uma coisa Eu tenho que defender Porque vai dar cheiro daquele energético Os caras vão vir loucão aqui Eu tenho que cozinhar essa energia pra conseguir mais poder Então está lá Petey Gamer O lendário Que? Beleza Surgiu da parede, não tem problema Opa Caramba, velho Olha o canal do Zerando fazendo filho Tá, gente, Zerando Mano Tudo bem Eu sabia que ia vir bastante Mas... Já tá de sacanagem, né, velho? Sai daqui, galera Sai daqui, galera Mano do céu É muito bicho É muito bicho O que eles passaram? Eles passaram, velho Toma, toma, toma Meu Deus Estavam passando, velho Você tá louco? Meu Deus Meu Deus A barulha são bem aludum dos zumbis, velho Com a fimosezinha na boca Ui, caramba Olha isso O cara voando ali Ah, no quentinho Tadinho Meu Deus Oh, de baixo pra cima Oh, caramba Meu Deus Estão atacando lá Meu Deus Sai daí, velho Ui Nossa Quanto pra isso a morrer Nossa Vai, vai Toma mais um tiro Nossa, batei Matei perfeito Agora tem 3 milhões Esse zumbizinho pequeno Meu Deus Oh, shit Será que deu certo? Energético pra todo mundo Mas, bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de like E aí Eu me perguntava O que é o secretário? 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 Tchau, tchau.